E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um Cleo Mod de missão bacana aí para o seu GTA San Andreas. Esse daqui é o Cleo Mod Grove Street Shinshaw Dead Match, acho que é assim que fala, que é um combate de serra elétrica na Grove Street, no centro da Grove Street onde eu estou aqui, em frente a casa do CJ. Aqui vai acontecer um combate de pessoas utilizando motosserra. A última aqui para permanecer viva, vence, que é esse o objetivo. Você ser o último, matar todo mundo e ser o último a ficar vivo. Mas você tem que matar. Então, é apenas arquivos Cleo, coloca lá dentro da pasta Cleo, Cleo 4.1, como todos que eu estou postando, quando for Cleo 3 eu aviso, mas esse daqui é Cleo 4. Então, aqui está o ícone de inicialização, localização no mapa, aqui na Grove Street. Não é? Aparece o ponto de interrogação. E é só iniciar aqui, vamos iniciar para ver. Olha que bacana, todo mundo já começa a se atacar, o seu objetivo é atacar isso também. Eita, porra. Muito legal, mano, muito legal. Olha,オtre Privado, olha, outro do mundo. Ah não. Eita, porra. Muito legal isso, muito legal. Outro mundo se batendo aqui Aí, acabei perdendo Ah, mas é muito legal Isso aqui, mano, muito legal Vamos lá de novo, teletransporte Ainda tem algumas pessoas Aqui se Se matando Mas já acabou Aí já acabou, deixa elas se matarem Só entrar de novo Vou entrar de novo, só pra ver Matar todo mundo Tem que tomar muito cuidado Quando eles cercam Ou se jacara no chão Aí Aí é muita gente É Globestreet inteirinha Aí, caramba Caramba, já tá morrendo Tá morrendo É melhor pegar nos que estão sozinhos Aqui, ó Ai, caramba Morri de novo O bagulho é treta O negócio aqui é treta Mas é muito legal O negócio é iniciar um novo Novo salve game Iniciar um novo salve game Pra não ficar tanta gente Ali, pra não se atrapalhar Tá, um novo luar de game Aí a gente Vamos lá de novo Não é possível Que eu não consiga matar ninguém O negócio é que já Fica vindo os dois Atrás de mim, ó E se parar Aí já é O bagulho é treta Aí é cercado Cê caralho Agora fudeu Cadê eu? Ah, tá aqui Poxa, mano Caramba, o bagulho é treta Muito legal Vou deixar aí pra vocês tentarem Beleza? Então Fui